Produção Estúdio Emily O que eu não posso é fingir que entre nós tá tudo bem Saber que você tem outro alguém e aceitar sorrindo as suas tradições O que eu não posso é fingir que entre nós tá tudo bem Saber que você tem outro alguém e aceitar sorrindo as suas tradições Não vou tocar mais no teu corpo, nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar nas nossas fotos, quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra descercer, não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas e prometo não voltar Eu vou tocar mais no teu corpo, nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar nas nossas fotos, quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra descercer, não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas e prometo não voltar